Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos bater um papo sobre relacionamento. Na verdade, sobre qual a vontade de Deus para a nossa vida. Eu recebi uma pergunta bem interessante lá do Instagram e quis desenvolver melhor esse assunto aqui. Então, se você tem dúvidas de com quem você deve casar, qual profissão seguir, o que fazer numa situação, num impasse da sua vida, fica aqui que essa conversa pode te ajudar. Pode ser que ela não te dê a resposta definitiva, mas eu acho que ela pode te ajudar a clarear e a mente. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre livros, vida cristã, tem vários vlogs, então tem muita coisa boa para você acompanhar. Se inscreve para não perder nada. E vamos lá para a nossa conversa, que vai ser uma conversa mesmo. Eu nem preparei roteiro para esse vídeo, mas, como eu disse, ela surgiu de uma pergunta que eu recebi lá no Instagram. Me perguntaram se eu acreditava na confirmação de Deus para um relacionamento. Eu já ouvi muito esse tipo de linguajar e eu acho que ele pode ser problemático. Claro que nós precisamos de Deus, né, da intervenção de Deus em absolutamente todas as áreas da nossa vida, em todas as coisas. Mas quando nós buscamos uma confirmação muito subjetiva, nós podemos ir muitas vezes para o caminho oposto da vontade de Deus. Respondendo a pergunta, assim como eu respondi lá no Instagram, eu não acredito muito nesse tipo de confirmação. Porque como é que se dá esse tipo de confirmação? É por oração? Eu vou orar com a pessoa? Mas se você estiver ali num período de oração e você já estiver ali com sentimentos pela pessoa, vocês dois vão orar juntos e, muito provavelmente, vocês só vão confirmar para vocês dois aquilo que vocês já sentem. Se esse período de oração com o período de conhecer a pessoa, fazer perguntas, ver se vocês estão alinhados para entrar num relacionamento, eu acho ele super válido. Mas se vocês taxam de oração, de saber se é da vontade de Deus, apenas um período em que vocês ficam ali de conversinha para ter uma suposta confirmação de Deus, eu acredito que isso pode ser problemático por muitos motivos. O primeiro deles é que, quando nós falamos de decisões que não estão claramente reveladas na Bíblia, você não encontra na Bíblia o nome da pessoa com quem você deve casar. Seria tão mais fácil, né, se a gente já tivesse essa resposta. Você não encontra na Bíblia a profissão que você deve seguir e a gente fica em pânico tentando tomar boas decisões e perguntando se é ou não a vontade de Deus. Mas nessas áreas cinza, o que nós temos de recurso para tomar boas decisões? Os princípios revelados na palavra de Deus. E quando nós buscamos uma confirmação subjetiva, nós podemos acabar deixando de lado os princípios que Deus revelou na sua palavra. Nós queremos um sinal de Deus, que alguém venha e diga essa é a pessoa para você, é com essa pessoa que você deve se casar. E realmente isso parece muito mais fácil, né? Eu lembro que quando eu estava conversando com o Pedro, eu queria muito algo concreto para me agarrar porque eu não queria entrar num relacionamento que não fosse da vontade de Deus. Eu não queria entrar num relacionamento que me fizesse sofrer. Então é muito fácil, quando a gente está numa situação dessa, querer delegar essa decisão para outras pessoas. E muitas pessoas querem delegar essa decisão para Deus. Claro que Deus é quem dirige os nossos passos. Nós acreditamos na soberania de Deus, que Deus guia a nossa vida através da sua mão providente. Mas nós também acreditamos que existe a responsabilidade humana, que Deus nos dá princípios em sua palavra para que nós tomemos boas decisões. Não de maneira autônoma, não como se ele não existisse, mas de acordo com aquilo que ele já revelou. É engraçado que nesses ambientes em que eu mais vejo esse linguajar de Deus confirmar relacionamento é o que eu mais vejo gente tomando decisão pelos motivos errados, sabe? Tomando decisões não bíblicas. Para vocês terem ideia, eu já ouvi histórias de pessoas que disseram não, eu tenho certeza que Deus confirmou, ele é para mim, o único problema é que ele é casado. E aí, como é que eu procedo agora? Você acha que Deus confirmou um relacionamento seu com alguém que é casado? Ou alguém que está namorando? Ou alguém que não dá a mínima para você e você fica lá sofrendo pela pessoa porque você acha que Deus confirmou isso no seu coração? A gente tem que ter muito cuidado porque o nosso coração é muito enganoso. E nessa área dos sentimentos, é muito fácil a gente ser enredado, sabe? Porque se a gente já está apaixonado por alguém, é muito difícil a gente não entender cada sinal como uma confirmação de Deus. E como é que a gente pode tomar uma decisão boa na prática? Deus nos deu princípios em sua palavra, como eu já falei. E além disso, a Bíblia fala que nós encontramos sabedoria ali na multidão de conselhos. Provérbios fala muito sobre essa ideia de ouvir os conselhos, atentar para as palavras do seu pai, da sua mãe, de pessoas mais velhas. E muitas vezes, essas pessoas que dizem Deus confirmou, elas usam esse artifício para ir contra a palavra de pessoas mais velhas, do pai, da mãe, é o pai e a mãe dizendo, fulano não presta, fulana vai te fazer sofrer. E a pessoa, não, mas Deus confirmou. Mas a Bíblia diz que nós encontramos sabedoria nesses conselhos das pessoas sábias, crentes, piedosas e mais velhas. Essa é uma das maneiras que nós podemos nos certificar, né, de que nós estamos tomando uma boa decisão. Então, você que está pensando em se envolver num relacionamento, o que as pessoas ao seu redor, pessoas piedosas, sábias, de preferência mais velhas, casadas, que estão ao seu redor, pensam sobre isso? A gente pode também ir para a Bíblia mesmo, né? Eu disse para vocês que você não vai abrir a Bíblia e encontrar o nome da pessoa com a qual você vai casar. Mas nós encontramos princípios claros. Um dos princípios mais básicos é que um relacionamento cristão deve acontecer entre um homem e uma mulher crentes, né? Então, você não pode se colocar em julgo desigual. Aí você, não, Deus confirmou, eu vou só evangelizar ele que vai dar tudo certo. Você está indo contra a vontade de Deus e colocando palavras na boca de Deus. Para você pode ser algo absurdo isso que eu acabei de narrar, mas eu já vi isso acontecer. A pessoa, não, Deus confirmou, ele só é quase crente, ele só ainda não é crente, mas ele prometeu que vai para a igreja comigo. Gente, eu já vi isso se repetindo dentro de igreja várias vezes. Então, quando eu falo que eu não gosto desse tipo de linguajar, não é porque eu quero ser birrenta, sabe? Com quem fala ou faz esse tipo de coisa. É porque eu sei que existem perigos. A Bíblia também fala que um relacionamento, a Bíblia só fala em casamento. A Bíblia não fala de namoro, né? Fala de noivado e de casamento. Então, nós sabemos que o namoro é um artifício que a gente usa hoje em dia, teoricamente, só para conhecer a pessoa, né? Mas a gente acaba fazendo isso de maneiras muito erradas, infelizmente. A gente já tem um vídeo aqui só sobre namoro e noivado. Eu gravei esse vídeo com o Pedro. A gente falou um pouquinho das nossas experiências. Eu acredito que pode te ajudar se você estiver nessa fase de antes do namoro, namoro e noivado. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Mas a gente sabe que o namoro cristão deve ali resultar num casamento, ou então num término. Se você entra num relacionamento, Deus te confirma. E aquele relacionamento não tem a mínima perspectiva de casamento? Será que Deus confirmou mesmo esse relacionamento? Você tem a perspectiva de entrar num relacionamento e não a gente casa quando der, quando Deus quiser, quando Deus confirmar. Ou então, quando a gente comprar a nossa casa própria, o carro, se formar, daqui a 10 anos a gente casa. Será que essa é a vontade de Deus? Quando a gente olha para os princípios ali da Bíblia, a gente vê muitas exortações para que nós corramos da lascívia, para que a gente não se coloque em tentação sexual. Será que se eu namorar 10 anos, isso vai funcionar? Não estou dizendo que não existem casos em que deram certo. Mas será que essa é a orientação mais bíblica? Os casos que dão certo, gente, é por misericórdia de Deus, não é por regra. Então, você precisa colocar isso. Se a Bíblia fala de casamento e eu entro num relacionamento nem calculando o risco ou então calculando o custo de me casar, será que esse é um relacionamento correto? Muitas questões da nossa vida não serão preto no branco. Isso pode parecer desencorajador, porque como é que eu vou tomar minhas decisões? Eu quero uma certeza, eu só quero entrar num relacionamento se eu tiver 100% de certeza que isso vai dar certo. E é por isso que a gente quer delegar essa escolha para Deus, né? É por isso que a gente quer que Deus coloque duas setas, na cabeça da pessoa que a gente vai casar. Mas, assim, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, até hoje não aconteceu comigo. Eu sei que o Pedro é o homem que eu vou passar o resto da minha vida, porque a gente tem uma certidão de casamento com o meu nome e com o dele, né? Porque a gente se casou. É assim que eu sei que ele é o homem de Deus para mim. E andando com Deus, tendo um relacionamento próximo com Deus, em oração, em dependência de Deus, não é orar para se relacionar, é orar para viver. Orar para se relacionar com Deus. E aí, todas as suas decisões serão pautadas pela vontade de Deus. Então, não é... Teve gente que me entendeu errado lá no Instagram. Não é que eu queira dizer aqui que você não pode orar. Gente, você tem que orar em todo o tempo, orar sem cessar. Paulo nos disse isso. Então, nós precisamos fazer tudo debaixo de oração, num relacionamento com Deus e seguindo as instruções de Deus na sua palavra. E quando a gente desenvolve um relacionamento com Deus, quando a gente teme a Deus, quando nós estamos ali, dia após dia, meditando na palavra de Deus, nós desenvolvemos uma sabedoria que vem do alto. E assim, nós conseguimos tomar boas decisões em áreas subjetivas, em áreas cinza da nossa vida. A gente vai conseguindo aplicar princípios que a gente encontra na Escritura à nossa própria situação. Esses dias, a gente estava num encontro de casais, no primeiro encontro de casais do ano, lá da nossa igreja. E o pastor estava falando, o tema do encontro era cada coisa no seu lugar. Falando justamente dos papéis de marido, esposa, dos filhos, dos irmãos. Então, cada um tem o seu lugar ali na dinâmica familiar. E aí, eu lembro que ele falou muito dessa questão de que muitas vezes os homens não tomam iniciativa, maridos não tomam iniciativa e que a esposa acaba indo lá e querendo fazer as coisas para que as coisas aconteçam. Mas ele disse que isso é uma receita para que as coisas deem errado. Porque o homem fica cada vez mais diminuído e ele acaba se acomodando e a mulher fica sobrecarregada. E aí, ele estava falando sobre isso, né? Que muitas mulheres, por terem essa proatividade, mais acentuada, isso pode acabar acontecendo. E eu sempre fui essa pessoa porque eu sempre tive que me virar. Sempre, sempre, sempre. A minha vida, né? Algum dia aí, um testemunho. Mas a minha vida sempre cobrou muito de mim, sabe? Não tinha ninguém por mim. Eu precisava me virar, né? Eu sempre precisei correr atrás das minhas coisas e correr muito e trabalhar muito e dar muito duro. Eu nunca tive ninguém que... Claro, minha mãe estava ali, o pessoal da minha família estava ali, mas eles também estavam correndo atrás das coisas deles, sabe? Então, eu nunca tive condições de esperar que outras pessoas fizessem coisas por mim. Eu tinha que ir lá e fazer. E antes de conhecer o Pedro, eu pensava muito nisso. Eu pensava que a minha vida, né? O meu contexto era esse. Eu precisava fazer as coisas e que eu tinha mesmo essa iniciativa mais forte de fazer as coisas. só que eu entendia o meu papel enquanto futura esposa, né? Caso eu conhecesse alguém, me casasse e tal. E eu tinha muito medo do homem com quem eu iria me relacionar que eu acabasse sufocando essa pessoa. Que essa pessoa não tivesse iniciativa e que eu acabasse tomando todas as iniciativas era uma coisa que eu colocava muito em oração e que eu tinha muito medo de um homem muito passivo. Era um dos meus maiores terrores. Me relacionar com alguém muito passivo que não tivesse iniciativa pra nada e que não fosse, de fato, o sacerdote do lar, né? E aí, quando eu conheci o Pedro, o Pedro é mais calado do que eu. Sou mais extrovertida, vou chegar falando e me comunicando e pode parecer que isso resultaria numa certa passividade. E quando a gente começou a conversar, eu comecei a perguntar ali coisas pra ele, né? E aí a gente foi se conhecendo e eu vi que ele sempre tomava muita iniciativa desde o começo. A iniciativa dele declarar os seus sentimentos, a iniciativa da gente começar a ler a Bíblia juntos, a fazer devocional juntos, tudo isso partiu dele. E eu vi que isso era, opa, isso é uma característica que eu quero num futuro marido, porque eu sei que ele vai ter que ser esse líder, que ser o sacerdote do lar. Então eu vi muitas iniciativas boas no Pedro. E quando a gente começou a namorar, mesmo a 4 mil quilômetros de distância, ele demonstrava cuidar de mim, assim, da maneira como ele podia, mesmo que 4 mil quilômetros de distância estivessem nos separando. Então ele sempre se preocupava muito comigo, cuidava muito de mim, já me tirou de muito perrengue, ele aqui em Caxias do Sul e eu em Fortaleza. Então todas essas coisas me deram sinais de que o que eu buscava, que era um homem bíblico, um homem que fosse ali o sacerdote do meu lar, estava no Pedro, né? Que essas características ele tinha. então foram coisas que eu peguei em princípio bíblico e fui aplicando a minha vida, a minha situação. E quando a gente fica em busca de uma confirmação mega mística de Deus, de uma revelação, um sinal, um sonho, muitas vezes a gente acaba perdendo esses detalhes. Aí a gente casa e, nossa, eu não sabia que ele era assim. Gente, eu digo pra vocês que, assim, não por nós, mas graças a Deus, por misericórdia de Deus, a gente conversou muito durante o nosso namoro e o nosso noivado. E não houveram surpresas, não houve surpresas, assim, grandes surpresas de, ai, meu Deus, eu não sabia que eu tinha casado com essa pessoa, né? Tudo foi muito conversado e a gente sabia qual era o modelo de família bíblica e a gente já conversava como é que a gente vai se encaixar nesse modelo de família bíblica? O que é que nós vamos fazer? Gente, eu chegava e fazia perguntas mesmo, tipo, quais são as evidências da sua salvação? Por que você acha que você é um crente em Jesus Cristo? O que é que você acha de igreja? Como é que você acha que uma família deve se relacionar numa igreja, né? O que é que você pensa sobre a educação de filhos? Então, são princípios que a gente vai precisar usar numa família, por exemplo, agora que eu tô grávida, a gente vai precisar criar os nossos filhos e são coisas que a gente precisa enfrentar, só que a gente ficar só no subjetivo, ah, não, vou sentir aqui um quentinho no meu coração e não fizer esse tipo de pergunta objetiva, como é que você vai lidar quando isso aqui acontecer? Como é que você vai lidar quando as dificuldades vierem? Essas atitudes podem parecer pouco românticas, podem parecer metódicas, mas elas nos resguardam. Eu tenho muitos exemplos ao meu redor de pessoas que fizeram dessa forma, que fizeram as perguntas lá, olharam pra Bíblia e disseram, você acredita nisso? Você acredita naquilo? Será que nós estamos caminhando pro mesmo lugar? fizeram esse tipo de análise durante o namoro ou até antes do namoro e essas pessoas colhem frutos muito bons no casamento. Eu e o Pedro colhemos frutos muito bons desse tipo de conversa, desse tipo de coisa pouco romântica e metódica. E estando perto de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando sabedoria nele, você vai conseguir tomar boas decisões. O frio na barriga vai continuar, o frio na barriga vai continuar até o final, mas você vai ter a paz de Deus de que você está tomando decisões segundo a vontade dele. Eu digo que o frio na barriga vai continuar porque você vai estar tomando grandes decisões, decisões de que roupa eu vou usar hoje não te causa frio na barriga nenhum porque é uma coisa que as consequências no máximo é que você saiu com a roupa de calor e fez frio. Você vai passar no mínimo um frio ou um calor, mas com quem casar, que faculdade fazer, isso são decisões que têm consequências muito grandes. Então, não tente fugir dessas consequências, analise tudo segundo a palavra de Deus e eu não estou dizendo para você que Deus não vai agir na sua vida, que Deus não vai cuidar de você, muitíssimo pelo contrário, fazendo tudo em oração, na multidão de conselhos, se submetendo à palavra de Deus, tendo o Espírito Santo como guia, mas é se submetendo verdadeiramente à vontade de Deus, não é o que você acha no seu coração. Deus vai te ajudar a tomar boas decisões, a escolher um bom marido, uma boa esposa, uma boa carreira para você. Uma última coisa, me falaram lá no Instagram, né? Ah, mas se tiver um cara que foi de Deus ali nos princípios bíblicos, mas eu não der certo com ele. Gente, e aí a sabedoria de Deus vai te guiar. Se você vê que não dá certo com a pessoa, você vê que a pessoa quer ser missionária na Eritreia e você não aguenta a ideia de sair do Brasil, aí você vai ter que fazer uma boa escolha. Você vai ter que pensar, será que eu quero ser missionária junto com esse rapaz? Ou então a pessoa quer fazer, estudar fora, morar fora e você não quer de jeito nenhum sair de perto dos seus pais. Por exemplo, se eu não estivesse disposta a vir morar em Caxias do Sul, eu jamais teria continuado ali minha conversa com o Pedro se eu não estivesse disposta a isso, porque eu ia ter que tomar uma decisão. Não é que, ah, ele era um homem de Deus e aí eu tomei decisão segundo a Bíblia e deu tudo errado. Não! Deus nos dá essa subjetividade, né, esse poder de escolha mesmo, de tomar boas decisões, mas fundamentado na palavra, né, então, diante de tudo isso que eu conversei com vocês sobre o meu relacionamento com o Pedro, por exemplo, eu vi que as nossas circunstâncias, eu poderia abrir mão de umas coisas, ele poderia abrir mão de outras e assim nós estamos aqui hoje, né? Então, tenha certeza de que Deus vai te ajudar a tomar boas decisões quando você se submete à vontade dele revelada nas escrituras. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, até a próxima, Deus abençoe você! e aí Se inscreva.